O que vocês estão fazendo sem mim? Eu quero brincar também! Chelsea, termina de escovar os dentes primeiro, no banheiro. Com certeza! Eu não quero dormir agora. Quero continuar brincando. Viu? Você está exausta. E além disso, quanto mais cedo você dormir, mais cedo seu aniversário chega! Tá bem. Eu estou muito cansada mesmo. Pode, pelo menos, contar uma história? Essa é uma ótima ideia. Que tipo de história você quer ouvir? Não tenho certeza. Por que não inventamos uma? Juntas. Eu adorei. Genial. Isso. Ok, Chelsea. Você começa. Ok. Era uma vez. Duas sereias amigas. Por que não pedimos para a Dream House tornar a história real? Olá, Dream House. Como posso ajudar? E cada uma tinha um pet. Tartarugas farinhas! Não. Polvos! Tenho quase certeza de que você quis dizer... Polvos. Sério? Isso é engraçado. Não é mesmo? Ok. Então, polvos! Ainda não está legal. E que tal, golfinhos? Isso! Eles amam brincar entre as ondas juntos. E exploram um lindo coral de recifes. E descobrem a nova fauna e flora do oceano. Oh, e eles amam dançar nas festas. Sim! Dançar balé nas festas. Eu amo. Quero dizer, as sereias amam balé. Porque é tão gracioso e leva muita prática para ficar bom. Um dia, elas estavam tão ocupadas dançando que não perceberam que o dragão do mar estava logo atrás delas. O dragão do mar! Que tem um colar de pérolas! Ela pediu desculpa por assustar as sereias. Ela estava sozinha e convidou as sereias para um chá. As sereias tomaram chá embaixo d'água com o dragão do mar. E elas viraram as melhores amigas. É o fim. Melhor história de todas. Quanta imaginação. Que legal. Mágico. Obrigada. Hora de dormir. Tá bom. Boa noite, Chelsea. Boa noite, pessoal. Ela dormiu. Finalmente. E aí? Como podemos ajudar na festa surpresa amanhã? Eu quero dar a Chelsea o melhor e maior aniversário de todos. Um aniversário tão especial que... Nós não vamos chamar de aniversário. E como devemos chamar, então? Um dia dos sonhos. Vamos chamar de dia dos sonhos. Eu gostei disso. Então, o que você inventou até agora? Fiz uma lista de tudo o que precisamos, mas... Ainda tem alguma coisa faltando. Alguma coisa que vai juntar todas nós. Precisamos de um tema. Todo aniversário ou dia dos sonhos tem um tema, não é? Isso aí. Vamos pensar em temas de aniversário. Você tem alguma ideia? Com licença, Barbie. Mas tenho um lembrete pra você. Hora de dormir. Ah, verdade. Você ouviu a história dela. Ela gosta muito de dançar balé. Que tal uma festa com o tema de balé? Olá, Dreamhouse. Olá, Barbie. Vem me seguir. Limpar os dentes. Baste o pijama. Essa é a rotina. Lava o rostinho. Vem rapidinho. Corre pra cama pra sonhar sonhos lindos. Liga o alterno e deixa brilhar. Hoje os seus sonhos vão se libertar. Enquanto a gente pula na cama, vem e canta comigo. Esse é o nosso balé. E amigos que fizer. Jogue quando quiser. Cante a canção. Cante a canção. Cante assim, vai! Esse é, esse é o nosso balé. Esse é, esse é o nosso balé. Agora eu tô muito cansada. Hora de sonhar. A Chelsea, como eu, é super curiosa e muito criativa. Lembram do Dragão do Mar? E se tivéssemos uma conversa intelectual em uma tradicional Hora do Chá? Alô? Não estamos esquecendo de que toda a história acontece na água, entre as ondas? Acho que devemos fazer uma festa na piscina e o tema ser praia paradisíaca. Eu amei essas ideias. E não vamos esquecer dos golfinhos. A Chelsea ama animais. Oh, que fofo! História pra dormir, vamos criar. Ei, Dreamhouse, consegue realizar. Vamos lá! Precisamos realizar. Corre pra cama pra sonhar uns sonhos lindos. Sonhos! Liga a lanterna e deixa brilhar. Hoje os seus sonhos vão se libertar. Enquanto a gente pula na cama, vem e canta comigo. Esse é o nosso balé, é, é, e é. E os amigos que fizer, é, é, e é. Sonha quando quiser, é, é, e é. Cante a canção, cante a canção. Cante assim, vai! Oh, 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 oh. Esse é, esse é o nosso balé. Oh, 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 oh. Esse é, esse é o nosso balé. Nós vamos pra cama com nossos pijamas. Chegante. Nós vamos pra cama com nossos pijamas. Limpa os dentes. E o rostinho. E vem cantar comigo. Esse é o nosso balé, é, 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 e é. E os amigos que fizer, é, é, e é. Sonha quando quiser, é, é, e é. Cante a canção, cante a canção. Cante a canção. Oh, 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 oh. Esse é, esse é o nosso balé. Bons sonhos. Então, que tema vocês acham que deve ser? Eu amei muito todos eles. Vão ser todos.